Um dia na biblioteca para ler, folhear e pesquisar em livros. Neste século, esses costumes foram reduzidos aos sites. Mas os bibliotecários transformaram a biblioteca em espaços vivos com internet e atividades culturais, recebendo leitores de todas as idades. Hoje, um selo e um carimbo foram lançados pelos Correios para comemorar os 50 anos do Dia do Bibliotecário. O primeiro livro impresso foi no século XV. Milhões de obras escritas de lá para cá foram espalhadas em bibliotecas do mundo inteiro. E só mesmo um profissional para organizar os livros e fazer com que o conhecimento passe por gerações. Aqui no Brasil, a profissão de bibliotecário é recente, acaba de completar 50 anos. E esses profissionais hoje têm à disposição a tecnologia para ajudar a colocar em ordem todo esse acervo e permitir que o leitor encontre o que procura. Afinal, quem nunca ficou perdido com tantos códigos e números? Aquelas letrinhas ali é coisa muito de bibliotecário. Mas se precisar, eu estou e vou mostrando o que quer dizer cada letrinha daquela. Essa outra bibliotecária diz que ama o que faz e tem orgulho da profissão. Luiz Borges tem uma frase que diz que o paraíso deveria ser uma imensa biblioteca ou livraria, depende da tradução. Então eu trabalho num grande paraíso, onde os livros estão ali, as outras fontes de informação, DVDs, CDs. Então eu trabalho num universo onde flui informação, flui informação o tempo todo. Então o que acontece? Eu me sinto num grande paraíso. Os livros hoje também dividem espaço com a internet e atividades culturais para manter o ambiente da biblioteca vivo e dinâmico. Com o computador numa mão e um gibi na outra, a pequena Júlia é prova disso. A estudante não passa um dia sequer sem visitar a biblioteca. Eu venho aqui, eu faço meu dever de casa, aí depois eu leio um livro e depois eu vou para a gibiteca e fico lendo o gibi. Para comemorar o dia do bibliotecário, os Correios criaram um selo e um carimbo alusivos aos 50 anos da profissão. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República participou da cerimônia no Palácio do Planalto e afirmou que programas de governo querem melhorar a qualidade de acesso à informação. Se não demos um salto de qualidade exatamente na questão da educação, da cultura, da informação, da qualificação, o nosso voo será um voo curto, pode ser um voo chamado voo de galinha. Por isso o esforço do nosso governo com o Pronatec, com todo o programa de expansão universitária, agora com a questão do ensino básico, com toda a questão do Brasil sem fronteiras, da formação dos nossos jovens, inclusive em outras universidades, buscando a ciência pelo mundo afora, é nesse esforço fundamental do país que a gente insere, que se insere o trabalho de vocês.